O ministro da Educação, Mendonça Filho, se reuniu com representantes do Instituto Nacional de Educação de Sur, dos INES, que receberam este mês o prêmio Reimagine Education 2018 na Filadélfia, nos Estados Unidos. A premiação é considerada o Oscar da Educação Mundial. A instituição brasileira faturou o primeiro lugar na categoria Educação Híbrida com o projeto do curso online de pedagogia bilíngue, ofertado nas duas modalidades, online e presencial, além da primeira colocação na categoria geral, com a proposta mais inovadora nas áreas de tecnologia e educação do mundo. O Brasil concorreu com outros 73 países e mais de mil projetos. A secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, Ivana de Siqueira, que também participou do encontro, destacou a importância de se receber um prêmio como esse. É um reconhecimento importante e que a gente tem que dar visibilidade para saber que o Brasil faz coisas boas e que são reconhecidas no mundo. E principalmente nessa área da educação das pessoas com deficiência e nesse caso das pessoas surdas, que têm grandes desafios para fazerem a sua trajetória educacional. O coordenador do Núcleo de Educação Online do INES, Bruno Galasso, disse que o projeto pode ser o primeiro passo para uma verdadeira mudança na vida educacional dos estudantes surdos. No ensino superior, hoje nós temos 7 mil estudantes surdos. E quando eu digo estudantes surdos, são surdos, deficientes auditivos e surdos cegos. E na educação básica, nós tivemos um levantamento de 64 mil estudantes surdos. E isso mostra a dificuldade que o estudante surdo tem para ingressar no ensino superior. E o curso de educação bilíngue que o INES vai ofertar, o curso de pedagogia, vem agora ao encontro dessa proposta. Porque nós vamos formar professores bilíngues para receber estudantes surdos na educação infantil e ensino fundamental 1. O curso começa em março de 2018 e será ofertado em 13 polos nas 5 macro-regiões do país para 390 estudantes surdos e ouvintes. O processo seletivo será realizado com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E aí E aí E aí E aí